Vou começar fazendo uma narrativa sobre mim, falando sobre o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem diz respeito a minha infância. Foi muito pobre, porém foi feliz. Brinquei bastante, aproveitei bastante a minha vida. Só que tem coisas que não gosto de relembrar, prefiro não falar. Minha juventude aproveitei também bastante, saí muito, namorei muito. Só acho que deveria ter aproveitado mais o tempo. Hoje sou formada em pedagogia, arte e educação. Atualmente estou fazendo artes visuais pela UFG. Gosto muito do que faço. Aprecio muito, sou professora das séries iniciais. Já fui professora do ensino fundamental e médio. O amanhã, só Deus sabe o que seremos de nós. Mas gostaria muito de fazer o mestrado, gostaria de aproveitar mais o meu tempo, lendo mais e me formando. E logo após gostaria de aproveitar a minha vida viajando por esse Brasil. Isso é um pouquinho de mim. Tchau. Tchau.